Olá, sou Andréia Dantas, lidera o time da assessoria de colaboração e assistência aos municípios da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura de Sergipe e o nosso compromisso com a alfabetização é garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos do território sergipano e assim garantir também a trajetória do sucesso nas demais etapas da vida escolar dos nossos alunos.